Nothing more for you Eu continuo aqui 100% panelinha 100% sucesso Vamos lá dentro Vamos lá dentro E aí Faberco Como é que tá a festa? Fala pra galera aí A festa é maravilhosa Um de melhor bairro da região Vem, vem, vem Jonathan Vamos entrar aqui Eu puxei do panelinha Alô, seu panelinha, tamo junto Parabéns aí, né Tamo junto Ó o bebezinho Calma Onde é o dia? Vamos acompanhar meu amigo do Flamengo Vem aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu só quero agradecer vocês, cara João Quando eu tenho pagode de samba Eu tô presente aqui Eu tenho a honra de participar Porque é meu bairro Assim, eu fico agradecido É do melhor do trabalho de Mato Grosso Que eu respeito demais É meu amigo Meu parceiro Faba Faba A diretoria inteira de parabéns Eu continuo aqui 100% de panelinha, mulherada maravilhosa Na Cidade Verde E aí amiga Você também é aqui da área Sempre, não posso perder São Paulo, é, tá no sangue Que bacana essa reunião de todos os samistas Pagodeiros, 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 Pagodeiros Começou bem pequeno Hoje é esse evento maravilhoso Todo mundo sai feliz É uma festa para a família Eu continuo aqui Festa maravilhosa Que é do sombra e do Pagode Fabeco, seu namorado aí Chegou ele E aí, Fabeco Fabeco, sem panelinha Hoje o sucesso está arregaçando Hoje, sem panelinha Ó, agora aqui ó Sem panelinha Hoje Coisa linda, maravilha Show, show, show Ele está no tamborim já Oliveira Programa Variedade Programa Variedade Melhor da Cidade Seu nome, estamos juntos Tudo de bom hoje Olha, hoje o sem panelinha Top maravilhoso O menor do mundo hoje o seu panelinha sucesso graças a deus a presença da comunidade aqui de cuiabá e vazia grande sem para a linha hoje maravilha coisa maravilhosa curtindo o seu panelinha hoje com certeza hoje a morena curtindo o seu panelinha hoje olha já olha que é muito massa muito vai lá bem pra diretoria vai lá bem mesmo sem panelinha só sucesso hoje mega sucesso olha que é o programa variedade fazendo cobrir o sol daqui hoje olha dá o máximo dá um luxo João Oliveira continua aqui ainda no sem panelinha agora com a família do homem olha o teu esposo é danado muito só não tem tamanho não o sem panelinha hoje tá sucesso muito sucesso sucesso total olha que é maior sucesso do mato grosso já olha aqui ó olha o colo dele já ó já olha o colo olha o colo o préただching a madery sou modestamente apaixonada pela painelinha ela não quer mexer bem o panela Mas olha que legal é que uma calma Black vai já o liveiro imagine olha o amor amor hoje é pra mulherista tá sozinho to casado aqui é Olha, mentira, com quem? Cássia, Jane, João Oliveira, só vi ou não vi? Um rabo de saia. Sou casado, sou casado. Já tive namorado aqui. O primeiro carro que eu tive um Fusca, meu mecânico era aqui três anos atrás. Olha que eu levo. João, olha que eu encontrei. Meu amor, meu amor. E o sem panelinha, como que tá hoje? Maravilhoso, né? Fabeco arrasa, ele é o nosso promoter daqui da Cidade Verde. Olha, Fabeco tá sendo o promoter. Tamo junto. Meu amigo pode ir lá. Sem panelinha arrasou hoje. Sucesso total aqui hoje. Ai. Lembro minha mãe que estava aqui. Nasci praticamente aqui. A esposa não veio. Minha esposa, graças a Deus. Que a festa não acabou. Olha que eu levo. Já Oliveira, eu tô aqui com o Léo. Olha que o Léo tá igual digital influência. Só fica no celular, Léo. Não, jamais. Eu tô aqui na roda do povo. Aqui é tudo da terceira idade. Olha. Só sucesso, né? Só sucesso. Bastante. Não, jamais. E você tá maravilhosa. É, aqui é da culinária? Não, jamais. Mas, Fabeco, ele não tem tamanho, mas o bicho é danado. Qual é a parte que você tá ajudando aqui hoje no evento? Na parte do pastel, do suco, do peixe frito também. Nothing more for you.